Pessoal, ó, vou fazer uma breve aqui, eu tô querendo fazer uma excursão Final de semana aqui, ó, um domingão, bate e volta Nesse local aqui, ó Show de bola, viu? Bem amplo, negócio gigantesco Só que aqui não tem comida, né? Aqui não tem comida, mas tem quadra lá, ó Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Tem quadra Tô meio tremendo Ó Entendeu? Vou fazer um vídeo aqui, vou entrar pra dentro agora na recepção E vamos fazer um vídeo completo aqui pra vocês verem O local é muito bonito, entendeu? Aí se o pessoal falar, Léo, faz uma excursão Eu faço, né? Vem pra cá, passar um final de semana Tem uma piscinona gigantesca É pertinho da cidade nossa, né? De Bataguaçu Às vezes o pessoal fala, ah, Léo, faz uma excursão pra lá Nós faz, ó Um bate e volta pertinho Eu vim de carrão Ó meu carrão ali, ó Não é esse aqui não, viu, gente? É a Paraty ali, ó A Paraty Relíquia Eu gosto de carro velho, né? Essa aí é a minha Reliquinha Uma delas Que eu tenho uma porção de carro velho lá E as motos velho Então, ó Aí O negócio é gigantesco aqui, entendeu? Ó Aí o pessoal fala, ah, Léo, faz uma excursão Lá pro Onde você tava Só falar, gente Eu faço E vamos vir conhecer, né? Nós faz uma excursãozinha E vem conhecer, vem passar um dia aí Tem elevador Tem pre-cloud Tem um monte de coisa aqui É bem legal o negócio aqui, viu? Fala, vamos fazer uma excursão Porque se eu vim de carro Não pode beber, né? E a excursão vai ser baratinha Cinquenta reais, sessenta reais Ida e volta Com entrada Porque tudo paga entrada, viu, pessoal? Ó Ó o showroom Ó Tem parquinho Tem tudo aí, ó Recepção é ali O negócio é bonito, entendeu? Tem tudo aí, ó Pra brincar, ó Ó Tem pimbolim Tem Várias atrações aí pra brincar pro pessoal Tem as piscinas ali embaixo Vou filmar ali embaixo Ó Star Não, o negócio aqui é ajeitado, viu, gente? Ó Vou fazer um vídeo meio rápido Porque senão fica cansativo Apesar que o vídeo vai ficar longo Não tem jeito, né? Ó Tem as televisão gigantesca aqui, gente, ó É um negócio bem bacana Você fala Ó, Léo, faz uma excursão pra cá Nós faz, entendeu? Eu vim com a família dar uma passeada O local é espetacular Não tem muito piscina Piscina, variedade Mas tem uma piscina de criança muito boa Entendeu? E tem uma piscina de atuto muito boa Com bombeiro, com segurança, né? Tem tudo isso Não fica a desejar, não Das outras que eu fiz, tá bom? Ó Uma piscina muito grande Né? Não deixa a desejar, não Ó Bem bonito o lugar Tem parquinho pras crianças Tem quadra lá, pessoal, ó Deixa eu conseguir dar um zoom Tem uma quadra lá Eu não vou atrás de quadra Vim pra beber cerveja Entendeu? Tem várias quadras Tem uma... Pra quem nunca andou de elevador Tem elevador Pros... Pros povo que nunca andou de elevador, né? Tem que ter, ó Ah, meu, nunca andou de elevador Aqui você anda de elevador Quem tiver medo de andar de elevador Tem escada ali, ó Às vezes o cara fala Ah, eu não vou de elevador Tem escadaria E quem tiver coragem de andar de elevador Que é uma coisinha simples de tudo, ó Você vem aqui Perto zero E ele vai te levar lá pra piscina Aí tem pessoas que nunca andou de elevador, né? Aí vem dar uma vortinha de elevador Pra ver Não precisa ir no shopping de prudente Tamo aí Aí o elevador leva onde vocês querem Olha que trem diferente É um negócio diferente Vem passear baratinho Vai ser de 50 a 60 reais A excursão, tá? O dia inteiro Com entrada e condução Você não vai pagar 50 a 60 reais Eu tenho que ver certo ainda lá Cá a entrada aqui Porque aqui paga pra entrar, né? E a condução O ônibus e de volta Aí eu tenho que conversar Se eles alugam um quiosque pra nós Pra nós trazer um negócio Pra fazer churrasco, né? Mas aqui tem cerveja É uma cerveja meio doida Que eu nunca vi, ó Deixa eu mostrar pra vocês aí É latinha isso aí, ó Ó Oito conta garrafa Três e cinquenta lata Três por dez, né? Mas é um lugar diferente, ó Meu moleque tá ali já Bem grande o lugar, ó Aí vocês falam Léo, faz uma excursão pra cá Nós faz, entendeu? Negocinho diferente Porque o esquema é excursão De carro não dá pra vir, ó Hoje eu vim Bebi Não posso ir embora Eu, de lá pra cá Eu passei em duas blitzes Os caras dando terror A Federal dando terror De carro não dá pra vir, entendeu? Aí o cara fala Vou de carro Pode vir, mas aí você não bebe, né? Excursão você vai e volta Dormindo, bebo Né? Ó Ó Tá lá Ô menininho Aê Aê Olha o piá Rapaz, que trem gostoso, ó Uma área gostosa da pega, ó Ó Vai falar que é ruim aqui Pode parar, velho Tem um mané contando mentira ali, ó Tem um mané Ele tá contando mentira ali Já chegou o churrasco, já? Olha lá Tem umas piscinas Ó É a piscina Ó, Léo Aqui lá, meu molequinho Olha lá, meu moleque tá ali A área da piscina é muito gostosa, viu? Aqui tem a lanchonete Porção e tal Deixa eu ver se eu consigo filmar o cardápio pra vocês ali Um cardápio aqui Só pra nós ter uma breve O cardápio tá lá na mesa Depois eu vou lá O lugar é grande, hein? Tá meio tremido, gente Que eu tô filmando com o celular E tá em 4K E 4K Não pode tremer E falta de cerveja, né? Porque eu parei de beber Olha o lugar O negócio é gigantesco, entendeu? Muito bonito o lugar Aí, tipo Eu vou combinar Pra nós alugar um quiosque aqui Aqui é um clube, né? Ó Vou dar um tour aqui Rapidão Pra vocês tira a dúvida Ó, tem uma árvore ali Que dá pra nós fazer um churrasco Bonito o lugar, hein? Dá pra dar uma passeada Só que tem que ser sócio, né? Pra fazer os piseiros aqui Aí, no caso Aí eu vou usar, né? Pra vir No caso eu sou sócio Mas eu vou tentar usar Pra trazer uma galera Falar aqui Trazer uma excursãozinha De 40 pessoas Né? Vamos ver Ver que se consegue Na verdade aí Aqui, ó Aqui é o chalézinho Quando a gente vem, né? Você pode posar aqui, entendeu? Pode estacionar o carro ali dentro A gente pode dormir aqui, tá? O sócio, né? Aqui é tipo um clube Ó O negócio é gigante, ó Olha aqui, ó Aqui, ó É arinha de lazer Tudo com ar-condicionado, tá? O lugar é grande Se quiser andar Se quiser andar É aqui o lugar, hein? Eu tinha que ter trazido o drone Pra fazer um vídeo melhor, né? Mas eu nem ia vir Entendeu? Saí sem Sem rumo Sem destino hoje Eu nem ia sair hoje Mas, ó lá Lá, pessoal, ó Quem não conhece, ó Lá é a nossa ponte Do Mato Grosso Entendeu? Esse vídeo vai ficar longo Mas é um jeito de eu mostrar tudo aí De primeira mão pra vocês aí Quem nunca veio Que venha Se não vim de excursão Venha de carro próprio Aqui eu acho que paga A entrada lá Não sei quanto que é mais Que eu pago por mês, né? Ó Tem até um relógio lá gigante, ó Né? Então eu vou parar por aqui E o vídeo é isso aí Tá, pessoal? Vou passar aqui mais Tem boia Tem tudo aqui É muito legal aqui, viu? E é um Tão diferente Pro pessoal de Bataguaçu Daí, pessoal Pessoas que moram Na cidade grande Que pode olhar esse vídeo No YouTube depois E falar O Léo é um bobo Tô falando pra nós Que mora no Bataguaçu No mato Que não tem essas coisas No Bataguaçu não tem isso, né? Diz que vai ter Daqui uns tempos Daqui uns dias vai ter Mas por enquanto não tem Enquanto não tem Que viemos aqui E até em Bataguaçu Se tiver uma blitz Você não consegue sair de lá De baixo, né? E aqui não Excursão, gente Excursão É o esquema Você vai e volta dormindo No ar com ar condicionado Entendeu? Excursão Você vai e volta Dormindo no ar condicionado Essa é a senha Pra não caçar problema Nós leva e traz vocês Sem correr risco Do bafô Viu, pessoal? Eu vou parar aqui Que cansou meu braço Já passou de 10 minutos Meu moleque Tá tomando ali Um banho ali E é isso aí Tchau, obrigado Se vocês quiserem Léo, faz uma excursão aí Nesse lugar que você tá Nós fazemos Viu? É só juntar uma galera Falou, Léo Faz uma excursão Nesse lugar que você tá aí Nós faz Ah, eu queria ir lá Onde você tava Vamos lá Faz uma excursão Nós faz Saldo dos Bandeirantes Nós faz Ou de parque Nós faz É só falar Só juntar uma galera E falar Quem manda é vocês Falar, Léo Vamos fazer Eu quero é passear Não quero nem ganhar dinheiro Quero é passear com a molecada Porque se eu não for de excursão Eu vou particular Particular gasta uma nota Entendeu? Particular é pior É melhor de excursão Porque de excursão Eu não vou mentir pra vocês Quando eu faço excursão Eu ganho essas coisas Entendeu? A minha, da minha, da minha, do meu filho Eu ganho E só de eu ganhar a minha entrada E passear final de semana Pra mim já tá ótimo Porque se eu vim sozinho Igual eu vim a cor aqui Gasta uma nota sozinho Entendeu? Com cachaça Tudo Beleza, pessoal? Se vocês falarem Léo Eu quero ir vir na excursão Para que eu faça pra vocês Tá bom? Tchau Obrigado